O papo reto pra vocês, já que não tem nada, tipo... Me prendendo. Ai, eu tô solucionando muito, velho. Me botando mina. O cara cagou uma mina ali, irmão. Mas é, eu tô te vendo aí em cima. Mas... Como eu falei, se eu fosse pro fluxo, eu já teria ido, já. Ou no mínimo eu teria... Ai. Alguma... Coisa, mas não vai rolar, não. Mas enfim. Deus sabe de todas as coisas. Estou mega satisfeito com... As conquistas de 2023. Eu não vou pro fluxo, eu vou pra Los Grandes. Essa é a verdade. Meu dedo tá grudando na tela. Não desgruda por... Ai, eu tô com dois silenciadores. Pega aqui, Zé. Eu vou pra Los Grandes. Aí o meme do... Me acompanhando desde a época da Los Grandes vai acabar. É, o gato me chamou no Insta ontem. Que isso aí, cara? Caralho, o cara atirando em mim, mano. Com dois malucos ruxando nele. Matou um Zé, viu? Eita, moleque, é bom. Que dia sai o próximo vídeo? Depois de amanhã. Que grande bosta o seu bandeirão, né? Mas que grande merda que tu fez agora. Mandou o bandeirão e passou vergonha. Se ao menos tivesse me apresentado algum risco, mas eu não perdi nem metade do HP, velho. Pelador vagabundo. Ah, ele vai voltar. Ele vai voltar aqui. Chate, ferrou, ferrou, ferrou. Tá sem arma? Zé, amor, cuidado com o cara de verde, viu? Ô, Zé, filho do homem, dá meu giro. Ai, meu ouvido tá coçando. Bora, Zé. Pegar esse super kit aqui, paizão. Ah, beleza. Caraca, pior que o cara sai de carro muito rápido agora, né? Mas tem problema não, relaxa. Tem problema não. Vou encher de leite, vou mandar pros alemão. Ah, ele foi pra esquerda. Nossa, caí na cabeça do maluco. Ô, louco! É o cara lá de... Ah, não, não é ele, não. Fala pra ele aí, Zé, amor. Boa, Zé, boa, Zé. Bora, Zé. Bora onde? Oxi, já tá aqui. Marcar um alvo ali, meu cria. Ai. Eita, bati sem querer. Ó, tem cara no barracão ali, Zé. Caraca, mano, que isso. Mano, esse... Essa coronha de carapina é boa, velho. Ela deixa ela mó rápida. Vocês perceberam a diferença? É piu, 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 piu. Aí depois, frajola, 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 frajola. Quem entendeu a pegadinha? Quem que é pimbada nesse cara, mano? Vou dar uma na lata dele. Porque hoje eu tô muito pimbudo. É só pimbada. O outro dela é uma pimbada. Ai! Quem é que tá de SEL, Zé? Nossa, engoliu o cano da minha arma. Esse daqui chupou a minha ump. Barbaridade. Garotinho. Zé, você morreu? Não, brother. Não posso, mano. Ai! Não era pra matar, era pra dar um susto. Era pra dizer, tipo, vai embora, mano. Não vem, mano, cara. Ô, velho, que vacilo. O cara morreu, mano. Bom, faz parte. Era pra dar um sustinho nele, tá ligado? Nossa, acho que eu matei o Zé. Mas o do Zé também é uma jumenta, né? Ah, não, não é não. O loot do Zé tá aqui, coitado. Ele morreu pras costas. Pobre Zé. Zé. Estou sentindo falta. Ah, né? Essa paródia foi engraçada, viu? Por improviso, chat. Por improviso. Eu vi o motoca te atropelando E a minha mira em você já foi grudando E eu, Zé, fiquei com tanta dó O meu coração tá só o pó Deixa eu ir lá, ruxar no cara Com uma sede Seu alvo ainda tá vivo? É isso que eu tô reparando Nós aqui no mó quebra pau E o meu alvo lá, tranquilão De boa na lagoa Oxe, o cara virou botando Ai, item não encontrado Teu pai não foi encontrado Claro que eu tenho gelo Sem ter o aço, hein, povo Mano, tem outro cara trancado aqui Que isso, cara? Que tanto de gente é esse? Caraca, mano Sai de fora, brother Merda Merda Ai, o cara arrancou meu colete, irmão Sacanagem, velho Acabei de pegar meu colete de três Ai Sai Nossa Sai, gelo Sai Ai A trocação da peste Tô vivo, hein, rapaziada Vou nem ficar lutando aqui, não Vou nem perder tempo Eu quero fazer 20 kills nessa partida Matei meu alvo, né Nem vi onde que meu alvo morreu Nessa brincadeira Errei Ah, beleza O cara tá passeando, velho Passou um cara pro barracão Ou eu tô ficando doido Vocês viram também, povo? O cara passando aqui Ué, mano Da onde veio esse carro verde? Marcou o maluco ali em cima Cara, que doideira de trocação foi essa aqui, chat? Que maluquice Maluquice, maluca Embada No Peguei sem querer Ai, como é bom dar no coquinho Como é bom dar no coquinho, chat? Como é bom dar no coquinho de catuparina Ó o pau quebrando lá Eita Ninguém pode morrer pra eu fazer 5 kills 20, na verdade Só que esse cara vai morrer agora, eu acho Hum, ele matou na granada Covarde, cara Você matou o amigo na granada Você vai sentir a verdadeira dor agora É, amigo Seu plano de pegar a curva aqui em cima Não deu muito certo Ah, vou ruxar, mano Odeio atirar de longe Ô, Gabriel Minha skill, Gabriel Ah, Gabriel Volta aqui Finge de bobo Caralho, o Gabriel é bom shot Me domou capão, mané O Gabriel é diferenciado Ele é diferente dos iguais Um vivo Vocês querem pimbada ou não? Quem quer pimbada Floda pimbada, mano Que vai ser só uma na lata, maluco O famoso quero mouse Para que você consiga clicar na próxima Se esconde não, mobile Eu tô achando que eu tô de drone, ó Pimbada, pimbada, pimbada Conteúdo A fera ali, ó Toma aí Ai, errei Errei a pimbada Errei a pimbada Ai, chato Eu tô sem pimbada Ai, dei pimbada nele Daqui a famosa aqui O do Ronaldinho Eita Bagaceira Barbaridade O que joga esse freitones Sem olhar, hein Sem olhar, maluco Inventei A pimbada do Ronaldinho Essa daqui é a pimbada do Ronaldinho Você pimba E olha pra lá Ai, calica Cala, eu tô agachado, velho Que miserável, mano Fiz 18 kills Quase que eu consegui fazer